Música É a madeira perfeita para a fabricação de arcos de instrumentos musicais. Em São Paulo, o meio ambiente por inteiro conversou com esse outro músico, que se encantou pelo violoncelo, aos 5 anos de idade. Eu ouvia um senhor tocando na igreja e me apaixonei pelo instrumento desde então e comecei a estudar música logo na sequência. Na outra semana, eu já estava na escola de música e comecei a estudar música. Lá, eu me encantei perpetuamente e comecei a fazer aula de violoncelo de forma profissional, porque eu quis adentrar na carreira como violoncelista profissional, por esse encanto dos instrumentos graves, aquelas cordas soltas que preenchem. Isso me fascinou desde sempre. Era apenas o começo da história do Filipe com a música. Até os 15 anos, ele recebeu aulas particulares, aprimorou a técnica e acabou entrando em uma universidade de música paulista. Entrei em algumas orquestras, comecei a tocar em quarteto profissional e com 15 anos de idade também, quando eu entrei na universidade, eu comecei a ministrar aula no Conservatório Musical de Guarulhos, dentre outras instituições. E aí eu também fiquei mais cinco anos lá ministrando aula. Tem a crina preta que é utilizada na... Filipe lembra do fascínio que o Tielo exercia sobre ele? Admirava as curvas e os sinais de envelhecimento do violoncelo. Passou a estudar sobre cada peça? O próximo passo foi conhecer músicos estrangeiros e analisar os instrumentos e arcos que vinham de outros continentes. Eu comecei a estudar entalhe, escultura, marchetaria, colar vários pedaços de madeira e aí também liuteria e comecei a buscar livros. Porque o Brasil, na verdade, não tem uma universidade superior de liuteria e de arquitaria. Não tem. Tem cursos técnicos, mas não são superiores. Então comecei a comprar livros em inglês, francês, alemão, italiano e tentar traduzir da forma como eu conseguia para ter acesso a essas informações. Foram anos de estudo até Filipe descobrir a relação do pau-brasil com a música. O violino, viola, violoncelo, ele se dá na Itália, o apogeu. Já o arco na França. O que aconteceu? Eu tive a oportunidade de tocar com um arco francês, porque a cidade foi um professor alemão meu, que estava aqui no Brasil. Eu peguei esse arco que ele trouxe, embora ele seja alemão, o arco era francês, eu olhei e toquei e falei, não sei, é que é perfeito. Ele é como um carro que responde a todos os meus comandos. E ele responde tudo o que eu peço aqui. E aí ele falou, não, é por isso, porque os arcos franceses são os melhores. Aí eu comecei a estudar os grandes arquitetários franceses, François Turt, e me aprofundei neles. E eles tinham já chegado à conclusão, há mais de 180, 200 anos atrás, que o pau-brasil era a melhor madeira para o arco. Por quê? Porque ele tem uma sonoridade incrível. Se a gente pegar uma baqueta de pau-brasil e tanger ela, aqui no ambiente vocês vão ouvir o som. Ela vibra. Filipe explica ainda que a madeira do pau-brasil tem pouca memória. Quer saber o que significa isso? A gente pega uma árvore, que ela teve uma curva naturalmente do crescimento dela. Você pega essa madeira e tenta tirar essa curva. Com o passar dos anos, ela vai voltar para a curva natural dela. Ela é a memória da madeira. O arco, ele é curvo. O que acontece? Se a gente curva uma madeira que tem muita memória, ela vai voltar a ser reta. O arco, não. O arco precisa ser curvo. É outro motivo dessa madeira ser utilizada. Agora, pergunta que não quer calar. Será que o musicista é capaz de identificar, na hora, um arco feito de pau-brasil? O musicista vai tomar o arco em suas mãos e vai testá-lo. Arco é muito subjetivo. Eu sempre brinco com meus clientes que arco é igual tempero de comida. A pessoa prefere mais salgado, mais doce. Existem arcos leves, arcos pesados, arcos médios. Quando ele toca e o arco é de pau-brasil, o instrumento vai responder melhor. O instrumento vai soar mais. O instrumento vai abrir mais. Então, ele diferencia, sim. Filipe é autodidata. Os anos de dedicação permitiram que ele trabalhasse como luthier, a pessoa que fabrica o instrumento. Também é archetier, o profissional que restaura, ajusta e fabrica arcos. Eu diria que no arco, tudo vem da natureza. Praticamente tudo. O que acontece? A crina que a gente utiliza para flexionar o arco, ela é natural. Ou ela é crina de cavalo da Mongólia ou da Sibéria. E esses cavalos, desde cedo, eles são criados para a crina ser boa. O talão, ou ele é de ébano, ou ele é de marfim, ou ele é de casco de tartaruga, tudo com licença ambiental, também é material natural. O preço do arco de pau-brasil vai depender da espécie utilizada, da mão de obra empregada e do resultado final. Arcos de arquetário, que são feitos artesanais, eu diria que os estudantes vão começar, hoje falando, em algo por volta de mil reais. Aí eles podem chegar a mil quinhentos, dois mil, quatro, cinco, dez, quinze mil reais. E os arcos antigos, históricos, por exemplo, do arquetário que eu citei, François Tute, Domenique Pecati, hoje são arcos que são milhados por 80 mil dólares. 100 mil dólares. É a árvore que dá nome ao nosso país, a única no mundo a batizar uma nação. Falar do pau-brasil é fazer um resgate da nossa história. O pau-brasil é essa árvore que a gente tem, aqui no fundo, em área de mata, ela pode chegar a 20, 25 metros de altura. Aqui, logicamente, a gente está em um ambiente urbano, então muitas vezes as pessoas até se assustam e falam, mas o pau-brasil é pequeno assim, é porque ela não está no ambiente dela natural, então ela não precisa competir tanto por luz, que é com porte menor. O pau-brasil foi a primeira atividade econômica do Brasil. Estamos falando de muito tempo atrás, lá por volta de 1500, logo depois da descoberta do país. A história nos revela que a madeira foi a primeira riqueza que chamou a atenção dos portugueses, comandados pelo navegador Pedro Álvares Cabral. A exploração da espécie era estimulada basicamente pela abundância e resistência da madeira. No tronco da árvore, o pigmento vermelho extraído passou a ser usado para atingir roupas. Foram 375 anos de exploração econômica, segundo o Ministério do Meio Ambiente, até o pau-brasil praticamente desaparecer pela primeira vez na história do país. Todas as espécies que correm risco de extinção, tanto o replantio quanto a exploração dessa árvore, dessa espécie, da própria floresta natural, ela é regulamentada. Então, se você vai fazer uma plantação dessas mudas, é preciso ter autorização para que você desenvolva esse criadouro. Se você for fazer a exploração na natureza, você só faz se tiver uma autorização específica. No caso do pau-brasil, é proibida a exploração. O pau-brasil é conhecido por outros nomes. Ibirapitanga, pau-vermelho, pau-de-pernambuco, arabutã, ibirapitã, muirapiranga, orabutã, pau-rosado ou pau-de-tinta. Haja nome, né? Em outubro e novembro, a árvore se cobre de flores amarelas. Ela é bonita, é uma árvore ornamental. As flores, o período de floração que ocorre no final da primavera e início do verão é muito bonito. São flores amarelas. Então é uma planta extremamente ornamental. Mas muitas pessoas gostam de plantar para ter um exemplar de pau-brasil, já que foi a árvore que deu nome ao país. O pau-brasil também pode ser um grande aliado no tratamento de algumas doenças crônicas. Foi o que descobriram pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco. Por telefone, conversamos com a farmacêutica Ivone de Souza, envolvida nesta pesquisa. O pau-brasil, ele apresenta propriedades medicinais bem importantes, para vários tipos de patologia, como, por exemplo, atividade anti-inflamatória. Ele é utilizado como um tônico também e, principalmente, ação cicatrizante. E isso nós conferimos dentro do laboratório, através de uma investigação científica baseada nas informações de uso popular. Os pesquisadores acreditam que o pau-brasil seja capaz de diminuir tumores em até 80%. Da Universidade Federal de Pernambuco para o Serviço Florestal Brasileiro, em Brasília, vamos direto ao laboratório. Há mais de quatro décadas, pesquisadores analisam soluções tecnológicas para aprimorar o uso sustentável dos recursos florestais. É um resgate de milhares de árvores. Cada espécie é indicada para uma atividade específica. No caso do pau-brasil, a conclusão que se chegou é que não há nenhuma outra árvore com as mesmas características que essa espécie. Aqui nós temos um exemplo disso. Escuta só esse barulho. Parece que tem metal aqui dentro, né? Mas se eu te disser que esse é o som do pau-brasil, você acredita? Eu vou provar para você. Isso acontece porque o pau-brasil tem algumas substâncias, como a brasilina, por exemplo, usada para fazer corante, que nenhuma outra espécie tem. Essa é apenas uma das curiosidades. Além de ter essa substância que é a brasilina, que a gente acredita que também influencia na transmissão de som pela madeira, a sua configuração de fibras e de outros tipos celulares é tão peculiar que promove características específicas que nenhuma outra madeira tem. Essa madeira é uma madeira de crescimento lento e ela tem uma densidade que favorece a produção de sons que nós não encontramos em outros tipos de madeira. É por isso que o pau-brasil tem grande importância no mercado. E aí nós temos um problemão. Esse valor extremamente grande que a gente encontra nesse tipo de material faz com que o tráfico dessa madeira seja muito intenso para fora do Brasil. O pesquisador fala sobre o tráfico de pau-brasil e destaca que parte dessa venda ilegal pode terminar em música sinfônica. É isso mesmo. A madeira é ótima para a fabricação de arcos de violino. Para fazer um arco de violino você não precisa de muita madeira. Um pedaço desse, isso aqui é um arco de violino semi-acabado e é o tipo de coisa que a gente encontra em que o pessoal trafica para a Europa. Então isso aqui é muito fácil de traficar. É muito diferente de você traficar uma tora de madeira como a gente vê aqui no Brasil, madeira ilegal. No caso do pau-brasil isso é retirado da natureza ilegalmente. Eles cortam em pequenos pedaços e conseguem mandar grandes volumes para fora aos pouquinhos. Alexandre é biólogo, mestre em ecologia de biomas tropicais. Há cinco anos ele é o responsável pelo setor de anatomia da madeira do Laboratório de Produtos Florestais. Ele fala também dos diferentes tons de vermelho que o pau-brasil proporciona. Tem frases históricas aí que depois da descoberta do Brasil e do pau-brasil, o tom de vermelho da Europa foi totalmente transformado. Porque tons que não se conseguia antes passaram a ser possíveis por causa da descoberta dessa madeira. Só para exemplificar, aqui a gente tem um tom bem mais alaranjado do pau-brasil, que foi recém cortado. Então a gente tem um pH diferente e à medida que ele vai reagindo com a atmosfera, ele vai mudando a sua tonalidade até atingir uma tonalidade bem escura. Isso devido à brasilina. E isso a gente vai observar só no cerne, o cerne da madeira que é essa parte escura interna. Então a gente tem aqui essa parte clara, chamada de alburno, que é uma parte de madeira mais jovem, que não é muito útil. Ela não tem as mesmas propriedades que a gente vai ter no cerne. Ou seja, com isso aqui você não consegue fazer um arco de violino nem extrair o corante. O problema disso é que o cerne demora muito tempo para ser formado, às vezes mais de 30 anos. É uma madeira rara que não tem crescimento rápido. E aí nós temos outro problema. Isso faz com que os plantios artificiais ou monoculturas de pau-brasil sejam muito complicados. Porque se você planta o pau-brasil usando uma metodologia, por exemplo, que a gente utiliza para plantar eucalipto em larga escala, a gente só consegue essa parte branca. A gente conseguiria, por exemplo, um pau-brasil com esse diâmetro em pouco tempo, porém ele teria crescido muito rápido e ele não teve tempo de formar a madeira que realmente tem valor. Um plantio onde o retorno só vem depois de 40 e 50 anos está longe de ser um negócio atrativo. O desafio é tornar o plantio do pau-brasil viável. Aproveitando a nossa visita ao laboratório, Alexandre nos mostra um novo experimento com a espécie histórica. Eu vou colocar aqui um pouco de base. Aqui é um pedacinho de pau-brasil, só para mostrar um pedaço de pau-brasil. Eu vou pingar um pouquinho aqui de uma substância básica de um lado. E do outro lado eu vou colocar uma substância ácida. E aqui eu vou mostrar então como que a gente vai obter duas tonalidades de vermelho diferentes dependendo do pH. Então aqui a gente tem uma tonalidade mais alaranjada, que é a brasileína, é a substância em pH ácido. E aqui no básico a gente tem uma tonalidade de vermelho bem escuro, que é a substância já na forma de brasilina. Por isso que os portugueses se encantaram tanto com o pau-brasil. Uma espécie rara de características muito peculiares. Madeira de lei resistente e flexível. Esta é receita para um bom arco de violino. A gente mostra no próximo bloco. Já vimos as características do pau-brasil. Mostramos as diferentes tonalidades da madeira, a legislação brasileira que protege a espécie e até pesquisadores que descobriram na árvore uma excelente alternativa no tratamento de doenças crônicas. Nesse bloco, vamos mostrar outra função importante da árvore. Na música. A árvore, símbolo do nosso país, está em todas as orquestras do mundo. O arco, feito de pau-brasil, usado no violino, é mais denso e flexível do que qualquer outra madeira. Isso foi descoberto em meados do século XVIII por fabricantes de instrumentos franceses. O meu irmão sempre tocou violino desde que eu nasci. E essa paixão vem a partir dele, né? Que vem esse interesse pelo instrumento, pelo som do violino, né? É a partir daí até... estou até hoje, né? Tocando. Sabe aquela história de que o aluno se tornou melhor que o professor? Foi mais ou menos assim com Cássio. Hoje ele toca em orquestras em Brasília e é professor particular de 20 alunos. Entre eles, a Manuela, de apenas seis anos. Nos últimos seis meses, a menina marca a presença por aqui uma vez por semana. Agora, quer saber por que o pau-brasil é a melhor madeira para fabricar o arco de violino? O pau-brasil é mais denso. Ele tem uma densidade muito maior, mais que o carvalho, né? Ele tem uma estabilidade muito grande ao tocar. Tem outra questão. Arco bom de violino é arco que vibra. E isso faz toda a diferença no som. Quando você toca o instrumento, o arco vibra, que passa para os seus dedos, né? Da mão. Aqui você vai ter noção do som que você vai querer tirar. Se é um som mais forte, mais limpo, mais sujo, né? Então, vem da vibração. O pau-brasil é a melhor madeira para arco. Não existe outra... No próximo bloco, o repórter Bob de Souza mostra como você pode identificar o verdadeiro pau-brasil. A gente volta já. Coisas curiosas sobre o pau-brasil. O nome científico em latim é pau-brasilha equinata. Assim, a capital do país também acaba sendo homenageada. Do século XVI até o século XIX, as árvores eram vistas na Mata Atlântica, do Rio Grande do Norte até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O botânico Nicolas Bair conhece bem essa história. Me chamava Césalpinia equinata e hoje chama pau-brasilha equinata porque Brasília é o nome de Brasil em latim. Então, houve uma homenagem dos botânicos na nomenclatura de mudar o gênero da espécie, colocando o nome pau-brasilha. Visitamos o viveiro do Nicolas, que fica na zona norte da capital federal. Para atender a clientela, o botânico desenvolveu passadas rápidas nas ruas formadas por vasos de várias espécies. Ele vai dar dicas de como devemos identificar o pau-brasil. Então, para você identificar o pau-brasil verdadeiro, nós temos aqui uma folha do pau-brasil, e essa folha tem os foliulos, e esses foliulos são alternados, não são opostos. Não há uma simetria, né? É, não há uma simetria. Tem uma alternância deste para esse, para esse e para esse. Exatamente. Se ele for oposto, é pau-brasil falso. Então é isso, folhinhas assimétricas e espinhos espalhados pelos galhos e tronco. O empresário ainda realça a importância da espécie como o primeiro ciclo produtivo do recém-descoberto Brasil no século XVI. Justificou a ocupação também da costa, né? Quer dizer, não encontraram pedras preciosas, não encontraram ouro nem prata, mas encontraram o pau-brasil. É uma madeira muito dura, os troncos não são muito grossos, né? O uso maior dele realmente era para a tinta. E a cobiça pela seiva provocou um dos primeiros impactos ambientais de nossa história. No final do século XVIII, haviam leis severas de controle, de uso, de manejo do pau-brasil. E ele realmente, em certa época, desapareceu. E no início do século passado, foi redescoberto e replantado. E hoje é uma planta que não está mais ameaçada de extinção. Feliz, Nicolas lembra que existe um parque público dedicado exclusivamente à espécie na região de Porto Seguro e Cabralha, no sul da Bahia. Mas não é só isso, não. Tem mais notícias boas. Hoje, como ele é encontrado em vários viveiros, é uma planta muito comercializável, né? Muito vendida, então, na natureza ele pode estar vulnerável e em perigo. Mas fora da natureza tem muitas matrizes e isso é bom. Isso é uma boa notícia. Agora vem uma pergunta importante. Você sabe o que é madeira de lei? Bom, se pensou em madeira dura e resistente, errou. O conceito é outro. Nicolas, explica pra gente. No final do século XVIII, 1790, por aí, o rei de Portugal fez uma lista de madeiras que não podiam ser exploradas só pela coroa ou com um controle muito grande. São as madeiras de lei, né? E o pau-brasil era uma dessas espécies. Entendeu a questão? Madeiras de lei eram espécies que estavam sob proteção legal para atender os interesses da coroa. O termo não tinha relação com a dureza do produto, mas sim com o valor de exportação aos olhos da realeza lusitana. Em nossa conversa, Nicolas deu o endereço pra gente procurar pau-brasil em área urbana. Encontramos várias árvores e tivemos algumas surpresas. Seguimos o conselho do botânico na identificação do tronco. Espinhos. Muitos espinhos também pelos galhos. Mas só isso não resolve. Checamos também as folhas assimétricas. Hum... Ok. Confere. É isso mesmo. É pau-brasil. Nós já ouvimos falar de pau-brasil desde que a gente era criancinha, tá certo? Na escola, no prézinho. Olha só o que nós encontramos aqui na capital federal. Três das árvores mais altas de pau-brasil. É uma árvore que tem uma relação direta com a nossa história, como nós já vimos. Uma árvore resistente. Uma árvore que pode ser aproveitada para a confecção de instrumentos musicais. Tudo isso a gente já viu. Mas ela tem uma característica muito marcante, que é uma distinção da espécie pau-brasil. A cor da seiva. Pois é, a seiva dessa árvore é conhecida até hoje pelo seu tom avermelhado. E olha só o que nós encontramos aqui nessa praça. Nós vimos aqui um pedaço de um galho cortado, abelha sem ferrão. E isso, para nós, sugere que deve ter algum tipo de açúcar aqui nessa seiva. Eu vou passar o dedo aqui. Abelha sem ferrão. Olha a nossa amiga. Olha só a cor disso. Isso era usado para fazer tintura de roupas. Dizem até que os cadeais romanos chegaram a usar isso no século XVI, XVII. Depois, inventaram a anilina, que é muito mais sustentável, e deixaram o pau-brasil em paz. Nesse trecho da quadra, há dezenas de árvores pau-brasil. Com torcidas, mais baixas, mais altas. Além da sombra, o conjunto forma uma paisagem de rara beleza. Alinhamento perfeito dos troncos, em décadas de plantio e crescimento. O conforto está garantido. No finalzinho da tarde, a última luz vai se despedindo. Em poucos minutos, o jardim vira noite. Mas o pau-brasil continua respirando por um novo dia. A primeira luz vai se despedindo. Legenda Adriana Zanotto